Fala pessoal, tudo bom? Gente, eu vou mostrar pra vocês um mega de um pedido do Boticário, que ficou assim ó, um precinho bem pequenininho, porque super promoção. Então se você quer saber de promoções do Boticário, quer economizar aí sendo um revendedor, consumidor, então se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom gente, pra quem aí chegou agora e não tá sabendo da novidade, o Boticário fez uma live aí e ele deu um mega de um pão de desconto pra pagar apenas 148 reais no Lille Parfum 75ml. Gente, o perfume é 270 reais, né? Nunca, mas nunca que nós revendedores paga menos que 200 reais aí. E agora 148 reais. Então eu fui lá no Boticário pegar, ó, aqui tem uma sacolinha dentro de outra sacolinha, ó, gente, aqui ó, então ó, como eu falei, o Lille, teve gente aí que pegou, não conseguiu colocar o cupom, gente, não tem como não conseguir colocar o cupom. É só você entrar lá no app da consultoria, na hora que você coloca o produto no carrinho, vai aparecer um lugarzinho lá, tem cupom de desconto, você coloca lá o cupom da live, live01, que o Boticário deixou. Gente, 148 reais e alguns quebradinhos do Lille, ó, peguei um, dois e três. Aqui vem três e nessa sacolinha vem um lápis batom, tá, gente? Ó, que era do ganho mais que tava lá, é, me devendo. Mais outra sacolinha, aqui vem mais um Lille e mais outro Lille. Cinco Lille, tá, gente? Na verdade, esse pedido eu passei à noite, falei, ah, eu vou pegar, peguei sete na verdade. Daí eu peguei e mandei mensagem pra uma consultora amiga minha, eu falei, você vai querer? Porque eu vou pegar tudo, eu tinha sete. Ela, ah, deixa dois pra mim. Daí peguei cinco. Teve central aí, que teve amigo que mandou mensagem pra mim, teve central pra eu falar, essa promoção só é aplicável uma vez por CPF, só dá pra pegar uma unidade. É mentira, não é não, tá, gente? Pode pegar quantas unidades você quiser. E se você for na sua central, eles podem passar o pedido lá pra você mesmo, e eles mesmo colocaram o cuponzinho de desconto lá. Venho aqui também, o Rolon, que estava me devendo, no ganho mais, e o Del Corporal do Arbo, que estava me devendo também. E daí eu atingi a quinta faixa, ganhei esse, nossa, esse kitzinho do Kinoa Nativa Spa, que, gente, isso aqui vale mais de cem reais. Estranho? Então é isso. Como eu falei, gente, daí eu peguei, fui lá na minha central pegar esse produto aqui, e lá eles estão fazendo uma campanha, não sei, vai fazer um sorteio, na verdade, pra quem passar mil reais o pedido. Falei, eu quero mais Lili, porque lá tinha daí, né? Eu não sei, essa palhaçada do Boticário tem dois estoques num lugar só. Então lá tinha, daí eu peguei mais um, dois, daí esse daqui eu passei lá, tá, gente? Eu peguei e já, já peguei lá. Eu passei o pedido lá e já peguei lá. Foi a moça que passou pra mim e ela mesmo colocou o cupom pra mim, tá? Ó, três, quatro, cinco, seis e sete. Daí eu peguei sete Lili, deu mil reais, participe do sorteio que vai ter amanhã e atingir a outra faixa do ganho mais, eu acho, ou eles estavam me devendo isso aqui. Sei que saiu one suite, certo? Então isso aqui, mega pedido do Boticário, eu acho que por esse preço do Lili, olha, mas nunca mais, mas nunca mais. Então quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, aproveite, que ainda dá tempo, eu acho, eu acho, tá, gente? E não tem essa, não, só pode pegar um só por CPF, não tem nada a ver isso daí, não. Eu fiz dois pedidos aqui, usei duas vezes o mesmo cupom, não tem essa, pode usar o cupom só uma vez também, tá, gente? E pode pegar quantas unidades vocês quiserem, então corre lá e aproveite, certo? É isso, deixa aqui nos comentários que vocês acharam desse mega pedido de Lili, será que vai pro desapego? Sei. E é isso, então, deixa o like no vídeo de curtir, se ainda não sai o Instagram, deixa aqui no Bloco de Informação, é Silcio Santos, Anderline Oficial, segue lá e até a próxima, então. Tchau.